Hoje minha mãe chega de Fortaleza, o carro quebrou, tá no mecânico desde o começo da semana, não ficou pronto. E decidimos ir a pé da minha casa, da casa da minha amiga que vai me ajudar a ir buscar minha mãe no carro dela. E é uma hora andando, e eu e a Wendy viemos a pé. E adivinha o que a gente encontrou no caminho? Uma bateria, né Wendy? Isso aqui é uma bateria. A gente encontrou na frente de um condomínio, é lixo. E aí a gente pegou. Mantenha a direita. E nós estamos chegando no aeroporto. Minha mãe, gente, olha. Finalmente chegamos no aeroporto para buscar minha mãe, gente. Ansiosa. E aí, irmão, vontade de fazer um cheque? Vontade de uma viagem, saudade. Não em breve, amiga, não vamos para a Disney. Minha mãe está chegando. Por dentro do aeroporto de Congonhas, tem as lojinhas de café, que você deixa o rim. Uma corda vocal. O cara já perdeu a dele. Aí parou. Polícia Federal. Pessoas chegando. Daqui a pouco a minha mãe é poderosa. Espera aí, Wendy. Vou para Fortaleza. Cadê? Olha, gente, que decoração bonita aqui, ó. Vem, Wendy. Jéssica, que veio comigo, que eu estou sem carro. Não, minha irmã. Quando tu precisar, Andy, que eu venho te buscar no aeroporto. O Choke, gente. Achei o Choke. Ai, gente, está vindo minha mãe. É vermelha a bruta do Arthur. Olha lá, minha mãe. Ó, Arthur, com essa linda da tia. Eu não falei que ela era miudinha? Ela é tão linda, minha mãe. Ai, minha mãe. Quase que mata do coração. Vem, Wendy. Tudo bem? Você é maior que a Cor. Sim. Gente, a minha mãe chegou, gente. Olha como eu sou grande. Ó, do lado da Jéssica, eu sou pequena. Aí do lado da minha mãe, eu sou grande. É só oito de dezembro. Bota um pra casa. Em seguida, virem à esquerda. Em avenida, a Jéssica ganhou uma castanhinha. Castanhinha. Cadê a castanha, meu irmão? Ó, do Ceará. Falgadinho, fandangos e São Paulo. Como que chama lá? Chilito. Chilito. O Ceará e Chilito. Onde? Da Nônia, bate-gute. Que a Jéssica até se assustou aqui, né? Porque ele falou que a Wendy, não sei o que, bate-gute. A Jéssica, o que que é isso? O bate-gute, gente, é da Nônia, ó. Ó, gente, minha mãe chegou. Tem farinha de castanha. Ó. Ó, gente, que a Goretti mandou. Deveu já abrir. Castanha, rapadura. Trouxe o richeste, amor, de sabor chocolate. É o meu biscoito favorito. Também um de morango. Esse aqui lembra da minha infância. Jaca. Ó, esse aqui é doce de caju. Esse aqui é doce de banana. E esse pote que tá bem aqui, ó, é de mamão verde. Coisas que minha mãe trouxe do Ceará. Aí, esse aqui foi presente que veio de uma amiga. E o chaveiro do Moroni, e o chaveiro do... Olha, gente, que lindo. Feito a mão artesanal. Eu vou fazer também. A Wendy vai aprender, ó, tudo o que que a gente ganhou. Depois eu mostro com detalhes. Ah, o Alexandre também ganhou o chaveirinho, com o nome de A. Só que a letra é do Moroni. I.M. de Moroni. Goretti, mulher, obrigado. Devolve lá pro Moroni. Goretti é uma amiga nossa. Tia Zélia mandou a jaca, gente. E o doce de banana. E o doce de banana. É, gente, veio também sutiã. Não ganhou nada, galera? Hã? Não ganhou nada? Pegar quem é a pesadinha agora. Sutiã, gente, olha. Diretamente do Ceará. Calcinha. Essas calcinhas de boneca, tá tudo nas Beybalais. Vamos lá, amor. Olha o Andy. Gostou? Tem um ovo branco. Ó, Lolo. Tia tia... Ovo eu trouxe pra você, Lolo. Vixe, que coisa mais gostosa. Que vai ficar lendo da tia. Minha mãe chegar aqui. Antes teve mó estresse. Ela ainda ligou pra mim perguntando se precisava da cestidão de nascimento do Arthur, que veio junto, que é o neto dela, meu sobrinho. Da minha irmã, Adriana. E ela perguntou e eu falei, não, não precisa. Ela não levou o documento, né, cestidão de nascimento. E foi. Quando chegou lá no aeroporto, na hora de fazer o check-in, pediram a cestidão de nascimento dele. E não tava com a cestidão de nascimento. A sorte é que o voo atrasou uma hora. A minha irmã tava lá. Chegou no horário que precisava chegar, com um pouco de antecedência. E aí a minha irmã saiu às pressas, voltando pra casa, pra buscar a cestidão de nascimento. E até aí eu nem tava sabendo. Quando o Arthur me contou, eu entrei em desespero. Chorei pra caramba aqui em casa. Desespero danado. Porque se ele perdesse esse voo, gente, ia ser muito triste. porque tava todo mundo ansioso pela viagem e também o prejuízo financeiro que ia ser. Gente, feliz natal. Pra você que tá aí, curtindo natal, eu tô aqui deitada no meu chão, ó. No chão. Feliz da vida, porque eu tô passando natal com a minha mãe e nós duas deitadas. O que é importante, gente, é estar do lado que nós ama, que nós é feliz, que nós tá juntas, nós é feliz. Gente, aí um pouquinho do aeroporto de Fortaleza, é o Aeroporto Internacional Pinto Martins. Meu sobrinho gravou e enviou pra mim. Olha um pouco dentro do aeroporto. Aquele avião ali, o avião que eles vão viajar, que eles viajaram pra cá, pra Fortaleza. Show de bola, né, gente? E aqui, dentro do avião, o avião que eles chegaram aqui em Fortaleza. Já agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Já deixa seu comentário, comenta, compartilha. Gente, se inscreve no canal, ajuda aí, compartilha, hein? Beijos e boas festas, que eu vou aproveitar a minha mãe. Tchau!